Música Esqueceu que tem goleiro aqui, pô? Claro, pô. Tu vai se ajustar com o balanço defensivo e já vai saber a hora de você fazer ou uma cobertura, ó, que nem agora, ou você cair num um contra um. Ele tem que conquistar a vaga de ser goleiro. Só vir aqui ser goleiro não dá, né, Fred? Música Música Fred, Juninho, lê! Temos um novo goleiro no canal. Música 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 Esqueceu que tem goleiro aqui, pô? Música Uma coisa interessante, pessoal, muita gente me pergunta, por que o Flamarião se adianta muito? Porque quando você está se adiantando, você tira a visão de gol do atacante. Música 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 Então no campo e no society, eu tenho que tirar o ângulo, eu tenho que dividir metade e fechar aqui e metade e fechar aqui. Música 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 Invadiram o negócio, invadiram o negócio, ele não se aguentou. O que deu que você invadiu, Papito? Música 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 Eu já vi que o lado de mamãe é esse daqui, ó. Música 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 É esse esgolo que o goleiro toma? É muito fácil ser goleiro, cara. Não existe que é uma gol ali. Música 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 Chegamos, cara. Eu venho aqui assistir os jogos do Magnus e agora, mano, eu vou estar aqui treinando todo dia, velho. Música 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 Música